Eu devo 40 mil, eu devo 60 mil, eu devo 100 mil, pessoal. Vocês não podem entrar nessa loucura de ficar devendo, devendo, devendo. Tem que dar um basta nisso, tá? E uma das formas de dar um basta nisso é você pegando um empréstimo com um custo menor no final pra que você consiga organizar melhor a sua vida financeira. Então você pega o empréstimo e quita tudo. E você fica com um problema, entre aspas, né? Pra você resolver aí ao longo dos meses, tá? Mas tem que ser muito bem planejado. É, você só pode pegar esse empréstimo se você entender que o dinheiro não vai resolver o seu problema. Com certeza. Que o que você precisa é de organização, é enxergar suas finanças, planejar sua vida. A partir do momento que você entender essas coisas, daí sim você pode pegar um empréstimo sem maiores preocupações.